Pois bem, então, esse pedacinho vermelho aqui, que nós estamos chamando de atenção, ele, na verdade, é necessário para quê? Para todo o nosso processo de aprendizagem, é necessário para o nosso processo de reconhecimento das coisas, que também é um processo de lembrança, é necessário, portanto, para o nosso processo de evocação, de busca de memórias necessárias para resolver um determinado problema do seu dia a dia. Então, aqui eu só ampliei para tentar mostrar a importância dessa pontinha aqui do nosso processo da memória. Então, aqui, o que eu fiz aqui? Aqui eu estou dizendo que, portanto, a memória tem duas funções, olha só. Aprender, reconhecer e evocar. Opa, professor, ficou louco? Mas você não falou que são duas? Por que tem três aí? Calma, calma, vamos lá, a gente vai chegar lá. Eu estou falando que são duas, tá bom? Vamos ver por quê. Então, eu falei que diante de um estímulo presente desconhecido, nós vamos, portanto, aprender esse estímulo para, quem sabe, usá-lo em algum determinado momento que precisarmos por causa de algum tipo de necessidade. Então, eu aprendi quando eu era criança que isso aqui é um copo, tá? Aprendi que isso aqui era um copo. E agora eu sempre uso quando eu quero tomar chá, tomar água, eu pego esse copo aqui. Então, agora isso aqui já é algo conhecido. Então, quando eu quero utilizar esse copo, eu uso essa faculdade aqui, ou essa função da memória que é reconhecer. Eu quero tomar chá no meu copão vermelho, tá? Então, aí é um estímulo já presente e conhecido, ok? Se eu estou buscando, é top-down. Se eu encontro ali em cima da pia, é bottom-up, ok? Então, e nós também usamos a atenção para, portanto, evocar e buscar uma informação armazenada e necessária. Agora, por que eu coloquei 2 e indiquei 3? Porque, na verdade, evocar é mais amplo do que reconhecer. Ou seja, o reconhecer está dentro do evocar. Daqui a pouco eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, tá? Então, olha só. Bom, e aqui, ó. E aqui, eu evoco as memórias por reconhecimento ou não, para resolver, como eu já disse, esses problemas aqui, ó. Então, dependendo do problema que eu tenho, eu vou dar um nome diferente para o uso que eu fiz da memória. Mas todos esses problemas estão sendo resolvidos única e exclusivamente pela memória. É que, em função do tipo de problema, eu dou um nome distinto para uma função cognitiva hipotética, que, na verdade, não existe, mas nós não conseguimos perceber exatamente isso. Nós temos essa fúria de ficar hipostasiando e criando entidades, os deuses lá no Olimpo, os anjos em cima das nuvens, tá? E essas funções todas no nosso cérebro. Então, olha só. Aqui, imagina só que você vai sentar na sua mesa, na mesa da sua família, na ceia de Natal, tá? Então, você vai comer, simplesmente isso. Você vai olhar para as pessoas, você vai reconhecer as pessoas. São estímulos conhecidos. Se aparecer alguém desconhecido, você vai ter que aprender quem é essa pessoa. Você vai ter que se informar. Quem é fulano? Quem é aquele cara ali na ponta da mesa? Ah, é cunhado do irmão da minha tia. Sei lá. Você vai ter que aprender, porque é um estímulo presente ali, que está na sua frente, mas é desconhecido. Então, você vai ter que usar o copo, todos os copos aqui com suquinhos de laranja, né? Você vai saber como usar os talheres, tá? Você vai saber como usar os guardanapos, tá claro? Muito bem. Mas agora, e se você for numa refeição muito chique, muito chique, com esse monte de copos, esse monte de pratos, esse monte de talheres, como é que você faz? Eu tenho uma foto aqui pra isso. Cadê? Aqui, ó. Se você for numa refeição assim, eu vou ser franco, eu não sou sofisticado o suficiente pra saber o que eu faço com esse copo, com esse copo, com esse copo. Não sei. Que talher que eu começo usando? Não sei. Então, como eu não sei, como eu nunca aprendi, eu não sou capaz de lembrar. Certo? Se eu não sou capaz de lembrar, eu não vou nem saber como me comportar numa mesa tão sofisticada como essa. Então, o que eu preciso fazer? Preciso ir lá no Google, né? Ou então contratar a Glória Calil e ensinar alguém que me explique. Olha só. Essa taça aqui é de vinho branco, essa é a taça de vinho tinto, essa é a taça de água. Aqui são os talheres da sobremesa. Aqui é o prato para pão e faca. Prato para pão e faca para manteiga. Aqui é o suplé. Prato de jantar e prato de entrada. Tá vendo? Então, garfo de peixe, colher de sopa, faca de peixe, faca... Então, eu vou ter que aprender isso aqui. Vou ter que aprender isso aqui antes de ir para um jantar que seja tão sofisticado, para que eu não pague mico, não passe vergonha, e para que eu saiba, portanto, reconhecer, reconhecer... Opa, peraí. E para que eu saiba reconhecer, e para que eu saiba me comportar aqui à mesa com esse monte de artefatos aqui, com esse monte de copos, esse monte de talheres, esses pratos variados. Percebem? Então, eu só consigo reconhecer aquilo que eu já sei, aquilo que eu já aprendi. Tá bom? Então, agora eu vou te falar por quê, efetivamente, vou te mostrar aqui nos meus gráficos, né, por que que são duas funções aqui. Por quê? Porque o reconhecimento, na verdade, é uma forma de evocação. Uma forma de evocação mais fácil, porque eu não preciso tirar do nada, eu não preciso me esforçar. Se você me dissesse agora, aqui, nesse exato momento em que eu estou aqui agora, na frente do meu escritório, se você me dissesse assim, Rubens, quantos pratos e quantos talheres tem que estar na mesa, numa mesa de um jantar, não sei, sofisticado, caro, com um protocolo, sei lá, diplomático, sei lá, alguma coisa assim, né, eu não sei, não saberia invocar. Eu teria que ver lá, aquela última tela que eu vi, né, e tentar lembrar e mostrar pra você. Tá? Agora, se por um acaso eu já soubesse, eu já soubesse, se eu já tivesse aprendido, tivesse ido nas minhas aulas de etiqueta, eu talvez fosse capaz de evocar com facilidade. Agora, se eu aprendi, fui nas minhas aulas de etiqueta, e hoje chegou o famoso jantar do qual eu vou participar, eu saberei reconhecer aquele estímulo dos copos chegando até a minha memória, passando pelos meus olhos, né, chegando pela minha memória, os talheres dispostos direitinho, como eu aprendi na minha aula de etiqueta. Muito bem, agora eu sei reconhecer isso, e sei como ter a meu, e sei como me comportar na mesa. Por quê? Porque agora eu já aprendi, reconheci, tô lá, vou me fartar, com medo do bom e do melhor. Tá bom? Então, aqui de novo, eu, deixa eu voltar essa tela aqui, porque aqui de novo eu utilizei a mesma, aqui de novo eu utilizei a mesma imagem do, do sujeito tentando atravessar a rua. Né? Então, aqui ele precisa, portanto, identificar todos esses estímulos que estão chegando aos seus olhos. Agora, imagina só se eu, brasileiro, for atravessar a rua em Londres, que o sentido é inverso. Né? Eu vou ter alguma dificuldade pra atravessar a rua, porque eu vou ter que aprender como que aquilo ocorre, como que se dá o trânsito nas ruas de Londres, né, porque tem a mão invertida pra nós, né, pra nós, a nossa, pra eles, a nossa é que a mão é invertida, né, e pra nós a mão deles é que é invertida, obviamente. Então, eu teria que aprender, efetivamente, pra não ser atropelado. Teria que aprender como que, como que se, teria que aprender como que é o fluxo natural dos carros em Londres, pra quê? Pra que eu não seja atropelado, pra que eu saiba olhar pro lado certo na hora que eu for atravessar a rua. Tá bom? Então, de alguma forma, a nossa memória tem essas duas funções, assim, que são as mais fundamentais, as constitutivas daquilo que ela mesma é, né, que é aprender e evocar. Tá? E dentro do processo de evocação, nós temos, portanto, um processo mais facilitado, porque nós contamos com a ajuda do estímulo externo, que é essa faculdade de reconhecer as coisas pra poder saber como lidar com as coisas. Certo? Pois bem, pessoal, esse aqui, portanto, é o meu último slide sobre a nossa aula de memória. Tá? E aqui nós, efetivamente, chegamos ao fim. Eu sei que foi um pouco prolongado, deu mais de 12 ou 13 horas, talvez. Ainda não tenho, efetivamente, a contagem das horas, mas deu umas 12, 13, talvez até 14 horas de aula. Mas, creio que existe aqui uma ideia bastante robusta, que serve pra você entender como que é o processo da nossa memória, como que a nossa memória impacta nessas funções que nós chamamos de funções cognitivas, que eu julgo que elas não existem de per se, que elas não existem por si, mas que elas são nada mais, nada menos que nomes que atribuímos aos diversos usos possíveis da memória, à medida que nós resolvemos problemas diferentes no mundo, justamente com a própria memória. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, no comentário do YouTube, se os vídeos estiverem aqui no YouTube ainda. Em breve, esses vídeos sairão do YouTube e farão parte de um curso de neurociências sobre a memória. Esse conteúdo tudo vai virar um curso, ok? Mas enquanto eu estou organizando o curso, eu estou testando as visualizações e os comentários no YouTube. Mas, em breve, todos esses vídeos sairão do YouTube e irão para uma plataforma na qual o conteúdo será todo disponibilizado na forma de curso online. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Você encontra aqui pela... Aqui pelo próprio... Você encontra facilmente o meu contato, o meu WhatsApp, lá meus e-mails. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá bom? Grande abraço. Até mais.